Tá aí, gente, o carnaval tá chegando e as empresas aéreas esperam 100 voos extras pra Santa Catarina durante o período. Felipe Croix, de volta aqui ao nosso ND Notícias, direto lá da nossa redação integrada, traz as informações pra gente. Fala, Croix! Muito boa noite pra você! Isso mesmo, Márcia, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. As empresas aéreas que atuam aqui em Santa Catarina já anunciaram, pra ser bem exato, 112 voos extras nesse período entre 9 e 16 de fevereiro, período de carnaval. Segundo o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias aqui do estado de Santa Catarina, o Robson Coelho, ele disse que esse resultado é muito positivo e esses voos demonstram a força do mercado aqui do nosso estado, principalmente no setor aéreo, que teve um crescimento exponencial em 2023 e assim deve permanecer também pra 2024. A Gol Linhas Aéreas anunciou 64 voos extras, um incremento de 17% segundo a companhia. A Latam divulgou 32 voos extras, 17% a mais do que o ano passado. E a Azul Linhas Aéreas divulgou que vai realizar 16 voos extras. Esses voos vêm principalmente do Rio de Janeiro, Campinas em São Paulo, Belo Horizonte em Minas Gerais, Foz do Iguaçu no Paraná e também dois destinos internacionais vindos da Argentina, direto de Buenos Aires e também Córdoba. Já Joinville, Navegantes e Chapecó, essas três cidades que têm aeroportos também que recebem vários voos, devem ter voos extras vindos principalmente de São Paulo. Agora fica um alerta porque nessa quarta-feira na Argentina existe a previsão de uma greve geral contra o governo de Javier Milley. Essa greve deve paralisar também os voos. Por isso, a Gol Linhas Aéreas já anunciou que os voos da Argentina, quem vai ou vende lá aqui para Santa Catarina, vai ter os voos provavelmente cancelados e por isso podem então ser remanejados para os dias 25 e 26, porque a greve deve acontecer na quarta-feira, dia 24. A Latam trabalha com a possibilidade de cancelamentos, mas também alerta que os passageiros podem trocar a data do voo ou até mesmo pedir reembolso. Outras companhias aéreas ainda não informaram como que vão tratar esse dia 24, quarta-feira agora, com essa probabilidade de greve. Claro que a gente segue acompanhando tudo de perto, porque se realmente a greve se confirmar, vai trazer prejuízo para as companhias aéreas e também para os turistas que vêm para Santa Catarina. A gente sabe que recebemos muitos argentinos que vêm aqui aproveitar o verão. Márcia, com você no estúdio. Com certeza, Croce. Na quarta-feira a gente vai estar de olho e atualizando aqui o nosso telespectador. Obrigada pelas suas informações. Obrigada. Obrigada.